E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje começa a ser dado um jogo por dia na Epic Games. Então fica comigo após a vinheta e confira o jogo de hoje. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Hoje ela começa a distribuir os jogos misteriosos, né? Ou o jogo misterioso. Hoje, dia 15 do 12, ela começou a liberar os jogos misteriosos. Cada dia ela vai dar um. Estamos falando da Epic Games, então nós vamos abrir o nosso Heroic Game Launchers e vamos vir aqui em Lojas e Epic Games. Eu presumo que você já esteja logado, já saiba como está instalando esse carinha, já saiba tudo desse carinha. Não sabe? Então veja os dois vídeos que está passando aqui no CAD, onde eu explico tudo sobre esse cara. Bem bacana. Pra você ficar por dentro e se você ainda não é inscrito, por isso que você não sabe tudo desse cara. Se inscreve aí, habilita o sininho, marca todas. Pra você não perder nenhum conteúdo bacana e assim você vai ficar por dentro de tudo. Vai ficar bem inteirado aí nos games, na Epic Games, no Linux, na Steam, entre outras coisas, ok? Então vamos lá. Ela começou a liberar, né? Se a gente rolar aqui pra baixo, o Bloons TD 6, né? 6. Hoje foi o primeiro jogo gratuito que ela deu dessa sequência de Natal. O desbloqueio em 22 horas, né? Porque ela já liberou esse às 13 horas. Então tem 22 horas e 44 minutos. Amanhã, às 13 horas da tarde, ela vai estar com outro jogo misterioso. Pelo meus cálculos aqui, vão ser 15, 16 jogos, né? Tu vai totalizar 17 jogos, se ela der até dia 31, tá? Eu não tenho essa informação até quando. Se é até 1º de janeiro, se é até 31 de janeiro, se é até dia 25, enfim. Mas se ela der um jogo por dia até 31 de dezembro de 2022, nós vamos estar totalizando 17 jogos. Cara, 17 jogos não é fácil de adquirir. Por exemplo, esse cara aqui, ele já sai por R$50, você já está poupando R$50. Um joguinho muito bacana, ele já está na minha biblioteca. Você faz o resgate, depois você vem aqui na sua biblioteca e procura, né? Pelo nome aqui de Bloons. E aí ele vai aparecer assim aqui pra você poder estar fazendo a instalação. Se ele não aparecer, tem um delay, tá, pessoal? Então você clica aqui em atualizar, espera uns dois minutinhos aí, não tem problema. E depois você procura e ele vai aparecer. Quando você for instalar, você pode vir aqui antes e você pode ver que tem verificar a compatibilidade. Ele vai abrir a página do ProtonDB.com e você pode vir ver aqui, ó. Steam Deck funcionando. Aqui nós temos há quatro dias no PC com o Ubuntu 24.tal e o Proton 7.0. Então eu me baseei neste cara aqui e quando eu fiz a instalação, eu já selecionei o Proton 7.0. E nós estamos na versão 7.5, né? Ele atualizou há pouco tempo. Como se você não viu o vídeo, né? Não sabe. Eu já mostrei tudo como você fazer um padrão. Então é só você ver os vídeos que estão passando aí no card. E vai ser muito interessante. Esse jogo não tem online. Nós vamos ver. Se tiver, mas eu creio que não tenha. A gente poderia habilitar aqui os run times dos anti-cheats. O meu Mangorhood está habilitado. Nesse jogo não tem problema. O F-Sync também. De resto, eu não precisei fazer nada. E aí nós vamos dar um jogar aqui. Vamos ver esse negócio de jogar. Deixa eu pegar o meu controle, que agora eu mudei, né? Diminuiu o espaço da minha mesa aqui. A gente tem que ir economizando de vez em quando. Vou ligar o Mangorhood aqui. Ligou, né? E nós temos aí em DXVK. Um jogo bem bacana. Vamos ver se o controle... Eu acho que pelo estilo de jogo também, esse cara não é legal. Já joguei antes. Vamos iniciar aqui. Tem presente, hein? Ó, 50 dólares. Dia 2. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tem os heróis. Deixa eu desligar esse Mangorhood. Vamos ver aqui nas configurações. Tem a música. Tem tal, tal, tal. Backup. Conta. Em idioma, português do Brasil. Nós temos atalho. Conta. Entrar com a Epic Games. Sim, eu tenho 13 anos ou mais. Eu concordo. E aí você vai se alugar com a sua conta da Epic Games. Eu acho que isso é interessante você fazer. Porque possa ser que você... Ó lá, já clicou meu nome aqui e tal. Possa ser que o seu sales fique salvo. O que é isso aqui? Ó, eu ganhei mais 500 dólares. Aí sim, hein, mano? Não, gold. Tchum, tchum, pra você comprar. Poderes, conhecimento, jogar. Jogo social. Vamos ver que é isso aqui. Libere no nível 20. Então, eu acho que tem online, hein? Não sei. Depois libera no 20. Vamos jogar aqui pra gente poder ver. Campo dos cisneis. Vamos meter nesse campo dos cisneis aqui. Fácil, médio. É padrão. Só pra você ver que o jogo tá funcionando. Tá rodando super bem. Ele nem tá pegando 50% da minha placa de vídeo. 23% do processador e tal. Uma maravilha, ok? Eu vou pegar esse carinha aqui de 200. E vou colocar ele aqui. E só pra gente mostrar. Eu vou dar um play aqui. Você pode acelerar o processo, tá? São jogos de estratégia, né? Bem legal. Eu acho legal, interessante. E vamos lá. Esse aqui eu acho que é. Eu não falo o que que é. Ah, tá. Quando você começar, ele vai ter um tutorialzinho ali pra você mostrar. Ok, pessoal? Eu vou dar um cancelar aqui. Vou ir pra tela inicial. Depois você jogue aí. Só pra gente mostrar. Eu creio que tem um jogo social aqui. Eu não sei. Pode ser que tem online aí quando você chegar no nível 20. Eu ainda tô no 1, então vai demorar bastante, né? Eu vou sair. E uma outra coisa que eu fiz. A primeira vez que eu joguei, ele saiu sem problema nenhum. Me parece que agora ele vai travar. Eu vou vir aqui e vou finalizar. Eu percebi que depois dessa última atualização do Heroic Game Launcher pra 2.5.2, ele me... Aparentemente ele tá com alguns bugs. Mas nada que interfira a gente de jogar. Bom, eu habilitei o EOS Overlay, né? A sobreposição do EOS. Eu habilitei ela, tá? Foi uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui. Eu vou tirar aqui. E aí nós temos vários jogos. E logo depois eu vou mostrar pra vocês os Crysis Core Final Fantasy 7 Reunion. Então, fica ligado aí no canal. Se inscreve. Habilita o sininho. Pra você não perder esses conteúdos. E se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.